Música Nós estamos muito felizes aqui dessa presença na Espolux Estamos recebendo aqui os maiores players do mercado de iluminação no nosso stand Nós estamos aqui com mais de 230 representantes durante essa semana Recebendo clientes de todos os estados da federação, nos prestigianos Música O conceito do stand na Avant, na Espolux 2022, foi trazer um espaço completo e único Toda a nossa linha de produtos está exposta em um ambiente de 324 metros Música Como grande diferencial, convidamos quatro arquitetos renomados de todo o Brasil Para assinar alguns espaços no nosso stand Assim, as pessoas vão poder vivenciar os nossos espaços e verificar os nossos produtos aplicados na prática Não é um conceito de showroom com todos os produtos É cada produto aplicado da forma como ele deve ser Tudo isso reforça ainda mais a preocupação e o alinhamento da Avant com o profissional de arquitetura E isso não acaba por aqui São diversas ações futuras que estão vindo por aí Música Então esse evento consolida toda uma trajetória que a gente vem fazendo nessa nova fase da Avant Nesses últimos 10 anos, nessa nova gestão Com essa pegada de iluminação decorativa Avançando para outros canais e outros segmentos Música Música Se você não conseguiu visitar o nosso stand neste ano, não tem problema Como novidade, estamos lançando em nosso site o stand em 360 graus Nele você pode navegar em cada espaço e cada produto Analisando cada detalhe e não perdendo nada Então essa feira vem para consolidar todo esse trabalho E mostrar para o mercado quem é essa nova Avant Essa Avant que está preparada para os próximos anos Que venham os próximos anos com muito sucesso Música Música Música